Tá procurando uma ferramenta que te ajude a organizar sua rotina e ser mais produtivo no trabalho? No vídeo de hoje eu vou trazer uma lista de alguns programas que podem te ajudar a se manter mais centrado. Alguns deles a gente já usa aqui no estúdio e outros já usamos no passado, então eu posso afirmar que essa é uma lista que já tá sendo montada há muito tempo. E a ideia é ir mais a fundo também. Nós vamos mostrar para quais atividades esses apps são indicados e como usamos no dia a dia. Então fica ligado aí, porque o seu último dia como uma pessoa desorganizada é hoje. Bom, para começar, é importante a gente separar esse conteúdo em algumas categorias focadas nas atividades mais comuns do Home Office. Para mim, a principal categoria de apps de produtividade são aqueles que servem para montar listas de tarefas, comumente chamados de To Do, que em tradução direta significa a fazer. O primeiro deles é o Google Tarefas, que é gratuito, simples e bem objetivo. A proposta dele é ser o mais prático possível, tendo como principal diferencial a facilidade de sua integração com toda a suíte de apps Google. Se você é uma pessoa que usa muito o Google Docs, o Gmail, o Drive ou o Google Calendário e não curte se preocupar em ficar abrindo outros apps, o Google Tarefas é a plataforma para criar sua lista de afazeres. Ele te permite gerenciar as tarefas direto da sua caixa de entrada do Gmail ou do Google Agenda, por exemplo, dando essa cara de multitarefa ao calendário do Google. Aliás, você vai perceber ao longo dessa lista que a maioria das ferramentas que a gente vai falar hoje fazem mais de uma função, procurando-se a solução para mais de uma demanda. Mas esse não é o caso do Google Tarefas. O que você pode fazer é encurtar o caminho da comunicação entre as plataformas, integrando o Google Tarefas e o Google Calendário, por exemplo. Apesar de não ganhar nenhuma funcionalidade a mais por conta disso, é possível fazer duas tarefas na mesma aba, o que pode facilitar no dia a dia. E para fechar, ele não é a solução mais completa do mercado. O Google Tarefas ainda pode ser muito eficiente para sua rotina se você está sempre passeando pela suíte Google. Agora, uma alternativa legal que a gente tem às plataformas do Google é o Microsoft To Do, evolução do antigo Underlist, que tinha esse nome antes de ser comprado pela dona do Windows. O Microsoft To Do já vai te dar mais possibilidades do que o Google Tarefas, porque permite criar diferentes grupos de listas e também anexar arquivo dentro de cada tarefa. Ele também tem integração direta com a parte de tarefas do Outlook. Então, se você trabalha com o pacote Office no dia a dia, o app da Microsoft é uma boa pedida. Um ponto que eu não gosto dele, e nem no Outlook também, é o fato de nenhum deles dois serem intuitivos. Em comparação com o Gmail, sempre que eu preciso configurar algo simples no To Do da Microsoft, ou no Outlook também, eu demoro pelo menos três vezes mais de tempo até encontrar a seção que eu preciso. Comparando com o Google Tarefas, eu chego na mesma conclusão. Apesar de ser mais completo, a solução do Google é muito mais limpa e clara do que a da Microsoft. E você pode estar pensando agora, ah, mas é claro que ele não vai ser mais intuitivo do que o Google. Ele faz mais coisa, tem mais opção. Então, o próximo app dessa lista te prova o contrário. Um dos apps mais aclamados desse segmento é o To Do East. Ele é uma solução mais completa, engloba mais funções que o Microsoft To Do, e conta com um visual minimalista, que te deixa organizar suas tarefas em diferentes tags. Também tem o modo de visualização em painel, que serve para te ajudar a gerenciar os projetos, que é a outra categoria que a gente vai falar mais pra frente. O To Do East tem um número absurdo de integrações com outras plataformas. Sério, ele sincroniza com muita coisa. Alexa, Google Agenda, Gmail, todos os navegadores de internet mais usados, Outlook, Slack. Enfim, a lista é bem longa e o site do app tem uma página específica só para organizar essas integrações. E pra fechar, se você aderir à versão Pro, ele ainda te entrega estatísticas de produtividade, algo que os gamers ou pessoas competitivas adoram. É provável que o To Do East seja um dos melhores apps dessa categoria e sempre figura entre os mais baixados também. Pra fechar a categoria, eu quero falar sobre a plataforma que, pra mim, é a melhor de todas que eu falei até agora, que é o TicTic. Quem me apresentou ele foi o Bruno e eu achei tão bom que na mesma semana que eu comecei a usar, eu comprei. E não me arrependo. Primeiro, ele é um app de To Do, assim como todos os outros. Mas ele também é um app de calendário, que transforma as suas tarefas em eventos na grade do mês inteiro, te dando a possibilidade de visualizar tudo por semana ou por dia. Mas ele também tem timers pra te ajudar a criar hábitos. Você adiciona um hábito que tenha vontade de adquirir, seleciona a quantidade de vezes que o aplicativo vai te lembrar pra você fazer essa atividade e vai marcando todas as vezes que você tiver sucesso nessa empreitada nova. Depois, o app te mostra quantas vezes você conseguiu fazer atividade no mês e qual foi a sua melhor sequência de dias mantendo esse hábito. É bem legal. Ele até tem um plano gratuito, mas acaba sendo muito limitado, porque não te dá acesso ao calendário e nem aos hábitos. Só a parte do To Do. Mas o plano pago dele é bem baratinho e vale cada centavo. É muito bom. O próximo passo é passarmos para os gerenciadores de projetos, outra grande categoria. E aqui é legal a gente dar uma grande atenção ao Trello, que é uma ferramenta gratuita e usada por diversas equipes mundo afora. Ele serve para gerenciar aquelas micro entregas que cada membro precisa efetuar ao longo de um projeto maior. Pra ser sincero, o Trello é um app que eu usei poucas vezes porque eu sempre achei que ele funciona melhor para equipes realmente grandes. E eu nunca trabalhei com tanta gente junta assim. Se você é responsável por uma equipe de pelo menos dez pessoas, aí sim o Trello vai começar a valer mais a pena pra você. Ele tem uma organização feita por colunas, onde normalmente a da esquerda é onde ficam as demandas que a equipe tem. As do meio sempre tem a ver com o progresso das demandas já iniciadas e a última, da direita, abriga as tarefas concluídas. Sempre orientado da esquerda para a direita, cada coluna pode abrigar quantos cartões forem necessários. Em cada um podem ser incluídas várias pessoas responsáveis pela tarefa em questão. Então, no primeiro cartão que corresponde à tarefa 1, eu vou precisar do Lucas, do Marcos e da Mariana, por exemplo. No cartão 2, que pode ser outra tarefa completamente diferente do projeto, eu posso incluir também a Mariana e outras duas pessoas que não foram citadas antes. E por aí vai. De todos os softwares dessa lista, o Trello, sem sombra de dúvidas, é o que mais tem apelo corporativo para o ambiente de trabalho. Então, se você trabalha organizando equipe para atingir um objetivo em comum, vale dar uma olhada nele. Outro segmento de apps importantes são os gerenciadores de tempo. Se você é PJ e trabalha por conta própria, é provável que esse tipo de app seja o mais necessário dessa lista, já que controlar o seu tempo é essencial para entender o valor da sua hora de trabalho. Aqui vamos falar de dois gerenciadores, o ClockFi e o Toggle. Já deixo claro que qualquer um deles vai ser uma ótima escolha, já que muitas empresas gigantes de diferentes áreas usam os dois. Disney, Spotify, Uber, Amazon, Toyota, Netflix, Google... Essas são só algumas das empresas que são citadas no site dos aplicativos. Mas qual a diferença fundamental entre eles dois? O ClockFi se vende como o gerenciador de tempo mais popular para equipes. E, de fato, é muito bom. E eu digo isso por experiência própria, porque eu uso ele há mais de um ano. Ele não é bom apenas para equipes. E com um plano gratuito, você já consegue fazer muita coisa. Agora, sobre o Toggle, ele é uma marca formada por três produtos diferentes. O Toggle Track, que é um gerenciador de tempo, assim como o ClockFi. O Toggle Plan, que é uma ferramenta que te ajuda a planejar as tarefas da semana de cada membro da equipe. E o Toggle Hire, que é uma plataforma que te ajuda na triagem de candidatos a alguma vaga, ideal para a galera de RH. Ele promete te ajudar a avaliar as competências de cada candidato para escolher o melhor talento para sua equipe. Agora, cabe a você escolher qual deles se adequa melhor ao seu dia de trabalho. Para quem trabalha sozinho ou com equipe pequena de até dez pessoas, eu acho que o ClockFi já é uma ótima solução. O Toggle abrange outras necessidades, mas é bom lembrar também que tanto o Toggle Track, quanto o Plan e o Hire são produtos completamente distintos. Caso você tenha se interessado por mais de um deles, são assinaturas diferentes. E no caso de usar em equipe, tanto no ClockFi quanto no Toggle, você paga um valor por cada usuário que utilizar as plataformas. Os principais gerenciadores de tempo funcionam assim. E eu até acho legal esse formato de negócio, porque você só paga pelo número exato de pessoas que trabalham contigo. Não é aquela coisa de você ter 13 membros na sua equipe e só ter um plano de assinatura que contempla uma equipe de 20 usuários. Antes de eu continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já está inscrito nesse canal? Se não, dá essa força. Se inscreve no canal e ativa o sino. Agora bora voltar para o vídeo. Se você trabalha com duas ou mais pessoas, o ideal é ter um app que te ajude a se comunicar com essa galera. Então, para comunicação de equipe, vamos falar de três opções de apps e nenhum deles é WhatsApp. Aliás, é importante ressaltar, a equipe tem que ter uma ferramenta de comunicação que não seja WhatsApp. Isso é imprescindível. Deixa o WhatsApp para a sua vida pessoal. Então, os três apps que vamos falar para comunicação interna são o Microsoft Teams, o Slack e o Discord. O Microsoft Teams e o Slack são concorrentes diretos e têm praticamente as mesmas funções. Você tem a possibilidade de criar diferentes áreas de trabalho em cada um deles e é possível criar canais que separam as conversas por assuntos. Existe também a possibilidade de integrar com outras plataformas em ambos os apps. E a principal diferença entre eles está no que cada um oferece com seus planos gratuitos. O Teams tem 5 GB de armazenamento no OneDrive, colaboração em tempo real com documentos do pacote Office, chamadas de voz ou vídeo de até 60 minutos e um limite de 100 participantes. Já o Slack tem apenas chamadas individuais de voz e de vídeo. Conta com os mesmos 5 GB de armazenamento, 10 integrações com outros apps e acesso às últimas 10 mil mensagens da equipe. E vai por mim, pode parecer muito, mas 10 mil mensagens se esgotam muito rápido, mesmo com equipes menores. Agora, a verdade é que pra nós, pessoas que trabalham sozinhas em casa ou com uma equipe pequena, pouco vai importar o número de usuários disponíveis em uma chamada. Na minha opinião, o que complica pro lado do Slack é essa trava que ele tem das pessoas que usam plano gratuito só poderem acessar as últimas 10 mil mensagens. Se você precisa consultar mensagens antigas pra buscar alguma informação, invariavelmente o Slack vai te deixar na mão. Aqui no estúdio, nós usamos o Google Drive pra compartilhar arquivos. Então, não precisamos nos preocupar com essa questão da quantidade de armazenamento. Mas também usamos o Slack pra troca de mensagens entre a equipe. E pegamos o plano pago não tem muito tempo por conta desse limite das 10 mil mensagens. Por um tempo, nós conversamos também sobre usar o Discord, que tem um design muito parecido com os já citados anteriormente. Mas o grande diferencial dele é que, por ser uma plataforma pensada pro público gamer, ele conta com uma estabilidade muito melhor nas suas chamadas. Fora o fato de que é gratuito. Ele até tem um serviço de assinatura chamado Discord Nitro, que só te oferece algumas coisas cosméticas como um avatar animado, outros tipos de emojis e compartilhamento de tela em alta definição. Então, se você tá na mesma situação que a gente aqui do canal, usa o Slack ou o Teams e tá pensando em trocar de plataforma, pode ser legal dar uma olhada no Discord. Agora, encaminhando pro final, eu vou dar uma dica rápida. É muito bom que você assine um gerenciador de senhas. Um dos principais do mercado é o 1Password, mas ele não é o único. A gente tem outras opções e todos eles fazem praticamente a mesma coisa. Então dá uma olhada e não deixa de assinar, porque esse é um dos pontos mais importantes desse vídeo. Se não, o mais importante. E eu falo isso porque é aquela história, né? Se você não paga por um produto, você é o produto. As empresas mantêm contato entre si e vivem trocando e vendendo informações dos seus usuários. Por isso, é muito melhor você pagar um gerenciador e garantir que as suas senhas tenham mais algumas camadas de proteção. Recentemente, o Escolha Segura gravou um episódio do podcast sobre segurança digital junto com o Jefferson Menezes do canal JMS. Lá, eles dão algumas dicas para você cuidar das suas senhas e falam por que é melhor que você pague por um bom gerenciador. O link do episódio está aqui embaixo na descrição. Clica e escuta lá. Para fechar esse vídeo, a última indicação que eu tenho para dar com certeza é o app mais poderoso dessa lista. Eu estou falando do Notion, que não se encaixa em nenhuma das categorias que eu comentei aqui antes, porque ele é tão completo que te dá a possibilidade de fazer muitas das tarefas que a gente comentou aqui. Ele é uma espécie de gerenciador de informações. E como ele funciona? Você tem uma página em branco e, a partir daí, começa a criar vários tipos de estrutura. É possível fazer uma lista de tarefas substituindo os apps de ToDo, montar colunas para gerenciar projeto tal qual Trello, tabelas simples, calendários, editor de texto e mais um monte de outras coisas. Até uma linguagem própria de códigos ele tem. O único ponto ruim que eu apontaria nele é sobre a curva de aprendizado. Ele é um app nada convidativo para as pessoas que estão abrindo uma página pela primeira vez. Então, caso você não tenha experiência prévia com todas as funções que ele traz, é muito provável que você acabe perdendo mais tempo montando uma página do que efetivamente usando ela. Mas caso tenha um tempo disponível para explorar e aprender sobre tudo que ele pode trazer, eu tenho certeza que você vai curtir. Então, por hoje é isso, galera. A gente passou por várias opções de apps para todos os tipos de uso no Home Office. Teve app para tudo. Gerenciador de tarefa, tempo, comunicação, calendário, muita coisa. Se você gostou das indicações ou achou que faltou abordar alguma outra opção, comenta aqui embaixo qual é a ferramenta que não pode faltar na sua rotina de trabalho. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. E aí 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 E aí